Muitas alunas, por exemplo, vêm de um relacionamento longo, e aí, em alguma altura do relacionamento, o casal se desconecta, né? E o casal, quando há espaço, como é que funciona a dinâmica da traição, por exemplo? A dinâmica da traição acontece quando um do casal está indisponível para o outro, certo? Então, por exemplo, quando a mulher está voltada para um outro lugar, para uma outra coisa, e o espaço ali fica disponível, e aí entra uma outra pessoa. Assim como o homem pode estar voltado para o trabalho, voltado para as questões dele, e deixa o lugar disponível ali. E o que acontece? Já aconteceu muitas vezes isso, eu já vi muitas vezes essa história, por isso que eu estou falando aqui para vocês. O que acontece? A relação teve essa desconexão entre o casal, houve um espaço disponível, e ia acontecer uma traição. Digamos que, uma das que eu vi muitas vezes, o marido traiu a esposa. Tudo bem. Houve a conversa, teve a separação, teve toda aquela dinâmica, não, mas a gente acredita que a gente deve seguir juntos, e que tem que perdoar, enfim, em que a gente pode ter um recomeço. Maravilhoso. Tem a conversa, acontece uma tentativa de se reconectar novamente. O que que começa a acontecer? A partir daí, presta atenção, deixa eu só tomar um gole, dá. A mulher começa a apresentar candidíase, dor na hora da relação, e mesmo ela tendo, e elas colocam, né, as alunas colocam para mim na ficha, eu perdoei, a gente conversou, eu quis seguir, eu também quero, mas, ela ainda está carregando a ferida, da traição. Mesmo que tenha havido a conversa, mesmo que você tenha dito, não, eu entendo o que aconteceu, foi um momento, não resume a nossa relação, não resume a nossa história, mas a mágoa ainda está ali, a dor ainda está ali. Por isso que eu falo para vocês, né, por mais que a gente acredite que já superou certas coisas, se o seu corpo está mostrando, através de algum sintoma, principalmente ginecológico, se está apresentando um desconforto, se você vê que tem partes da sua vida e da sua saúde que ficam andando em círculos, tenha certeza que existe alguma ferida aí. E aí, no caso dessas alunas, né, elas entram numa coisa da vítima, né, entrando na raiva, entrando na dor, e culpando o outro até como uma forma, né, adoecendo muitas vezes, como uma forma de punir o outro pelo que aconteceu. A gente, muitas vezes, muitas vezes, e eu quero que nós mulheres tenhamos a consciência disso, e eu lembro de mim, e que eu fui uma criança que teve muitos sintomas, tá, de saúde e ginecológicos também, eu tinha cistites, eu tinha vários problemas, desde criança, porque eu estava também espiando coisas da minha mãe, né, muitas vezes me perguntam isso, ah, e quando é com criança e não tem a ver com a relação? Tem a ver com você estar honrando, porque a criança é muito conectada com a mãe, questões da sua mãe. E eu lembro de criança, de ter muito doente, né, de ficar muito doente seguido, de ter vários problemas e etc. E o que que acontece, gente? Nós, muitas vezes, encontramos dos nossos sintomas, das nossas dores, dos nossos bloqueios, uma forma de punir as pessoas que estão perto de nós. punir pai e mãe, punir marido, namorado, relacionamento, né, punir pessoas no trabalho, porque nós temos uma relação super difícil no trabalho, e aí que vem, né, o momento da autorresponsabilidade. Por quê? Porque quando eu tô com muita raiva, eu tô com muita dor do que estão fazendo comigo, do que estão me dizendo, do que estão fazendo, etc., o que que eu vou fazer? Eu vou alimentar aquele monte de sensação, eu vou alimentar aquele monte de ferida, dor e mágoa, e eu vou acabar adoecendo em algum momento. que eu tô com muita raiva,